Olá, servidores e servidoras. Há meses solicitamos à Prefeitura Municipal de Itapevi uma planilha de custos referentes à terceirização da recepção e do controle de acesso do pronto-socorro central de Itapevi. Não nos foi dada nenhum tipo de resposta, não temos ideia de quanto vai ser gasto com essa empresa, nem quanto é gasto com o servidor público concursado. Sabemos que ali o serviço foi precarizado, se de maneira proposital ou não, pela administração pública, para que ela pudesse justificar a terceirização desse serviço. O mais estranho é que o pregão foi encerrado ontem e o pregoeiro, de maneira estranha, desclassificou 13 empresas até chegar nesta empresa chamada JPEI. Essa empresa já presta serviço à Prefeitura de Itapevi no controle de acesso dos pronto-socorro centrais e PS infantil. É muito estranho desclassificar justamente três empresas e a décima quarta ser exatamente a empresa que já presta serviços para a Prefeitura Municipal de Itapevi, não é? Óbvio, as empresas vão interpelar ações de contestação, as empresas que perderam, mas chegou ao nosso conhecimento que apenas três empresas vão entrar com esse pedido, questionando justamente como foi feito o pregão. Então, servidor e servidora, quando a Prefeitura não quer explicar para você quanto que ele vai gastar com a terceirização, é porque alguma coisa de estranho há, alguma coisa não cheira bem nesse processo licitatório. Por quanto nós, os sindicatos, estamos atentos e o que for possível fazer judicialmente, nós vamos fazer. A terceirização, repito, é a prova cabal da incompetência do administrador público. Se ele não tem competência de administrar, ele passa para uma empresa terceirizada que onera os cofres públicos e não presta o serviço que o município precisa. Servidor e servidora, somos contra a terceirização. Terceirização nada mais é do que o caminho que leva à precarização do serviço público. Legenda Adriana Zanotto